Se você sente que tem uma memória fraca, não consegue reter e memorizar, consolidar na sua memória de longo prazo um conteúdo que você lê, uma vivência do seu dia a dia, uma conversa que você teve, onde você guardou a chave do carro, eu quero te passar três passos que podem auxiliar em ativar o seu processo cerebral para você memorizar algo a longo prazo. Olá, eu sou o professor Felipe Ori, especialista em aprendizagem e produtividade, e eu quero então começar com você sobre o primeiro passo, identificar qual é o tipo de memória que você está tendo mais dificuldade. Sim, quando nós falamos memorização, é um termo amplo, mas dentro dele existem vários tipos de memória a longo prazo. Mas antes de falar de longo prazo, nós precisamos falar da nossa memória que recebe um tipo de informação, que é a memória de curta duração. Basicamente ela é dividida em três etapas. A nossa memória sensorial, ela dura ali um segundo no máximo, essa informação que você está recebendo, essa informação que você está vendo, ela está entrando na sua memória sensorial que dura ali um segundo. Ela é ativada por meio dos cinco sentidos. Depois nós temos a memória que é de trabalho, ela dura alguns segundos. O que a memória de trabalho faz? Ela registra informações para dar sentido àquilo que você está recebendo. As palavras que você está ouvindo, que eu estou falando para você, essa frase só faz sentido porque a sua memória de trabalho está registrando as palavras para na hora que eu completar a frase você entender o que está sendo dito. Por isso que ela dura poucos segundos, é mais para dar um entendimento da informação que você está recebendo. Depois nós temos o terceiro tipo de memória de curta duração, que é a memória de curto prazo. Ela vai durar ali de 30 minutos até 6 horas. Esse tempo, ele é uma estimativa. Pode ser que em algumas literaturas você encontre uma pequena diferença. Mas o importante aqui é o conceito. A memória de curto prazo, ela vai ser eliminada de forma natural no cérebro. Ela vai durar ali de 30 minutos até 6 horas. Se você não trabalhar ela, ela vai ser eliminada. Qual é o tipo dessa memória de curto prazo? Quando você está conversando com uma pessoa, você está em uma reunião, você está lendo um livro, você guarda aquelas informações para aquilo fazer sentido. A hora que você termina de ler um capítulo de um livro em uma hora, por exemplo, você consegue relacionar o conteúdo que você leu ali no começo, no meio, com aquilo que você está lendo no final. Essa é a sua memória de curto prazo. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade grande em memorização, mas o problema não está na memorização. Espera aí, Felipe, agora não está fazendo mais sentido nenhum. Essa memória de curto prazo, tanto a memória sensorial, a memória de trabalho, quanto essa memória que dura de 30 a 6 horas, elas precisam de um ingrediente principal para você ter sucesso, para depois você ir lá e colocar na memória de longo prazo. Sabe qual que é esse ingrediente? Foco e concentração. Se você não tiver foco e concentração nesse momento que você está recebendo a informação, criando essa memória de curto prazo, você já vai comprometer todo o processo. E aqui, então, nós entramos no segundo passo. Desenvolva um foco e concentração para receber qualquer tipo de informação da maneira correta. Mas e numa chave de um carro que você não encontra? No momento que você vai estar colocando a sua chave em algum lugar, tenha foco e concentração no que você está fazendo. Hoje, nesse mundo tão conectado, as pessoas acabam não conseguindo sequer perceber o que estão fazendo. Está no celular e fazendo outra coisa, está falando, está aquele excesso de informação e não dá atenção àquilo, àquela ação que ela está fazendo no momento. Agora, se você está lendo um livro, se você está assistindo um vídeo, o que acontece? Muitas pessoas hoje estão assistindo uma aula, ouvindo uma aula, mas fazendo outra tarefa, limpando a casa, cuidando do filho e tudo mais. Só que você precisa ter clareza que o nosso cérebro não foi feito para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não foi feito para ser multitarefa. Então, o foco e concentração que eu quero passar aqui para você é simplesmente você fazer só aquilo. A hora que você vai estar fazendo alguma atividade, faça somente aquela atividade. Principalmente quando você quer pegar essa informação, aquilo que está acontecendo naquele momento, para transferir para a sua memória de longo prazo. E agora, vamos entrar aqui na terceira etapa, que é como você consolida isso na sua memória de longo prazo. Nós já vimos como você tem que trabalhar essa memória de curto prazo. A longo prazo, basicamente, era dividida em duas formas de memória. A declarativa e a não declarativa. A declarativa é aquele tipo de memória que você consegue verbalizar para outra pessoa. Um exemplo disso é um conteúdo que você lê num livro, você consegue falar com uma pessoa sobre aquilo. A não declarativa é um tipo de memória, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, de uma memória motora, você andar, você dirigir, você andar de bicicleta, nadar. São memórias que você tem que executar elas para mostrar que você sabe aquela memória. Aqui nós vamos focar na declarativa. E, basicamente, tem mais dois tipos na declarativa. É a semântica e a episódica. A episódica é a sua vivência pessoal, tudo aquilo que acontece na sua vida. Por exemplo, onde você vai deixar a chave do carro, aquela conversa que você teve com um amigo, o casamento que você foi semana passada, tudo aquilo que acontece na sua vida. Basicamente, a episódica, ela trabalha muito forte com emoções. Qualquer memória episódica que tem uma carga emocional muito forte, vai facilitar com que ela seja registrada na sua memória de longo prazo. Mas aqui eu quero focar mais ainda nesse segundo tipo de memória declarativa declarativa que está dentro da memória de longo prazo, que é a memória semântica. É todo o conhecimento que você adquire. É o livro que você leu, é o curso que você assistiu, é esse vídeo que você está assistindo, é uma reunião que você participou, é qualquer tipo de conteúdo ali, é as habilidades que você tem para exercer a sua profissão, todo esse conteúdo, que, basicamente, é o que nós abordamos aqui com maior ênfase aqui nos vídeos do canal e tudo mais. Nessa memória, agora nós entramos no terceiro passo. Primeiro passo, identificar qual memória você tem dificuldade, agora você tem essa clareza. Segundo passo, ter foco e concentração na memória de curto prazo, somente assim você vai receber aquela informação, aquele conteúdo, aquela vivência, aquilo que está acontecendo no momento da melhor forma, você vai absorver com clareza. Depois, o terceiro passo agora, é como que você consolida isso? Vamos colocar mais ênfase aqui na nossa memória semântica, que é a memória de um conteúdo, de um vídeo, ou qualquer material, ou qualquer habilidade que você quer desenvolver. Aqui você precisa repetir para o seu cérebro. Toda memória dentro do nosso cérebro, ela é armazenada por meio das sinapses neurais. O que são sinapses neurais? É a conexão entre neurônios. Essa conexão, nós temos aí 86 bilhões de neurônios, e entre eles, eles fazem essas conexões que registram qualquer coisa que acontece no nosso corpo, porque acontece no nosso cérebro. Qualquer tipo de memória, qualquer tipo de função do nosso corpo, nós temos sinapses neurais responsáveis por aquilo. Na memória, não é diferente. Só que acontece, quando você tem a memória de curto prazo, se você não fizer nada para poder fortalecer essa memória, deixá-la de forma natural, o cérebro até vai criar uma espécie de um filtro para tentar ver o que é importante e guardar. Mas você vai ficar à deriva. Você vai ficar tentando... O seu cérebro vai tentar descobrir o que você quer memorizar a longo prazo. Se não tiver uma carga emocional, se não tiver muita repetição, uma coisa vai, uma coisa não vai, você não vai ter muito controle. Agora, como que você tem esse controle? Você mostrando para o seu cérebro o que você quer reter, o que você quer memorizar. Principalmente no tipo de memória semântica, que é a que nós estamos dando mais foco aqui. Como você faz isso? Criando um ativo de memorização. Felipe, ativo de memorização? O que é isso? Você vai criar uma espécie de mapa para o seu cérebro saber que aquela informação é importante. Um exemplo muito simples de como você faz isso é criando um mapa mental, criando um resumo, criando alguma anotação sobre aquele conteúdo, aquele material que você quer ler. Você não vai ficar relendo aquele conteúdo várias vezes para repetir para o seu cérebro. Não vai ser nada eficiente. Mas você pode pegar ali, às vezes, uma história que você leu, que fez muito sentido, que o autor falou com você. Aí você coloca ali uma, duas, três palavras que vai remeter o seu cérebro para aquilo que está na memória de curto prazo. E cada vez que você remete aquela informação por meio de um gatilho que você criou, ele vai fortalecendo essa sinapse neural. Então você vai tirando um pouquinho da memória de curto prazo e colocando na memória de longo prazo. No caso aqui, a memória sepante. Então basicamente são esses três passos. Primeiro, entenda que tipo de memória você tem dificuldade. Segundo, tenha foco e concentração. Independente de qual memória, você precisa ter foco e concentração, que é a memória de curto prazo. Ela entra pela memória sensorial, passa pela de trabalho, coloca na de curto prazo, foco e concentração aqui. Depois você vai ter que... Terceiro passo agora. Você vai fortalecer as suas sinapses neurais por meio da repetição. É por meio da repetição que grande parte dos tipos de memórias que o nosso cérebro ativa, nós conseguimos fazer por meio da repetição. Se você quer dominar mais esse processo, eu vou deixar abaixo aqui do vídeo alguns links pra você conseguir ter mais profundidade sobre esse tema. Vou deixar também algumas referências aqui de artigos científicos que fundamentaram isso que eu tô comentando com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tô sempre postando aqui conteúdo relacionado à neurociência, à produtividade, à memorização. Um grande abraço e eu te vejo na próxima oportunidade.